A primeira edição do Big Brother em Portugal, em 2001, marcou o início de um fenómeno televisivo que cativou milhões de portugueses. Zé Maria, o vencedor inaugural, tornou-se rapidamente uma figura conhecida e aclamada, mas o sucesso repentino trouxe consigo desafios inesperados. Zé Maria ganhou o título de primeiro vencedor do Big Brother em Portugal, conquistando não apenas o prémio monetário, mas também um carro. O sucesso repentino teve um custo emocional para Zé Maria, que enfrentou dificuldades ao lidar com a pressão da fama e da atenção mediática intensa. Diante das adversidades, Zé Maria optou por regressar às suas raízes em barrancos, procurando refúgio e estabilidade longe dos holofotes da fama. Agora, os jornalistas dirigiram-se a barrancos para tentar perceber como se encontra Zé Maria e acabaram por o apanhar e o fotografar a caminhar perto de casa, e está praticamente irreconhecível. Zé Maria decidiu resguardar-se, afirmando que não falaria. Já nas redes sociais, a atitude intrusiva dos jornalistas deixou vários internautas indignados, que frisaram para deixar Zé Maria em paz. Relembra-se que Zé Maria é agora jardineiro na Câmara de Barrancos e, apesar de todas as dificuldades financeiras, conseguiu encontrar o caminho da felicidade. O resguardo de Zé Maria e a sua recusa em falar com a imprensa, refletem a importância de cuidar da saúde psicológica e da privacidade em meio ao turbilhão da fama televisiva. Vemo-nos no próximo vídeo.